É, eu cheguei com meu óleo nas esticas ali, parei na bomba, daí desliguei o caminhão, daí fui fazer pegar ali, tive que bombear no racó, senão não ia pegar. Cê tá doido, chegou nas últimas. Tu é louco. Ah, carro abastecido, eu ia acordar hoje indo pra tomar café, mas lá a lancheria abre só 8 horas, eu não vou esperar até 8 horas, quero chegar o mais cedo possível no Seado pra encostar lá e ficar bem de boa, tomar uma gelada, bem sossegada e descansar. Ah, é uma pena, né? Acabou de se botar agora, bem de boinha, né? 80 por hora, fazendo uma média, bem sossegada. Fica pesada, mas aí não adianta correr, coisarada. Também tô de boa, 7 horas agora, então tá bem sossegadão. Isso aí direitinho, até uma hora da tarde certo, eu tô lá. Bem de boa. Aí é uma pena, meus amigos, isso aí é só tomar umas duas geladas e invernar. Tá pra dormir. Se pá, eu vou carregar uma caixa lá em Montemorpa, lá pra Alfrânia. Vamos ver o que que o Ricardo vai falar. O que que ele acha, porque ele marcou a carga do Mercado Livre pra carregar na terça-feira. Vai logo ver o que que ele acha. Tá, rapaziada. Estamos aí, ó, sobrevoando a localidade de Jacupiranga City. Cê tá doida. Graças a Deus, até agora não peguei chuva. Vamos ver se a terra não desciaza, né? Vou até, vou sem chuva até lá. Vamos ver o que que vai acontecer, né? Peguei um tempo bem fechadão lá na serra, lá. Descendo pra descer a serra que eu achei que ia chover. Até deu uma garuazinha assim. Tinha um pedacinho de um asfalto molhado, mas eu fico bem devagarzinho. E depois parou de chuva aí, na descida da serra. Oito horas da manhã, nove horas da manhã. O cara que descarrega ali mandou mensagem pra mim perguntando onde é que eu tava. Onde é que eu falei que tava aí, né? Eu falei, né? Vamos ver se consegue estacionar lá, porque já encostou um caminhão lá que vai descarregar lá também. Encostou nove horas. Nove horas da manhã o cara encostou lá. Cê é louco. Tomara que eu chegue lá e tenha vaga. Vou chegar lá umas três horas por aí, no máximo. No máximo, estourando três horas. É bom ver o que que vai acontecer, né? Diz que os botas tão pegando ali no registro ainda. Passou o gato branco ali do GBN, ali o 300. Diz que tão pegando lá no sentido São Paulo ainda. Olha, fazia tempo que eu não vi esse pegacete de São Paulo ainda, gente. Eu vou parar naquele atacadão que tem ali antes um pouquinho. Eu vou lá comprar um... Uma geladinha. Pra tomar de tarde lá no Serras, porque lá não tem nada. Vou comprar umas bolachas também. E lá vai ter coisa aberta só meia-noite pra comer. Cê tá doido. É uma pena. Vai mudar, né? Devagarzinho. Tô tendo a viajada. E tem que andar. Bem de boa. É... Ah, essa viajada deu boa demais. Nossa. Bem sossegadão. Sem correria, sem nada. Deu filé. Ó, o Vita. O Vita tá vazio já. Não sei nem o que ele tá fazendo aqui. Cê tá doido. O Renner tá vazio também. Tchau, os guris. Nós temos aí, quase vazio também. Vou botar pra descarregar aí. É... 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 Não, eu sou o Catarino. O caminhão é lá de Curitiba, é. Terminar de se carregar aqui e se jogar lá pro Cajamar pra carregar amanhã. Mercado livre. Cê tá doido. É uma pena, né? Não tem o que fazer. Antes de mim, grau na chuva, Renner, G. Aproveitamos a água da chuva pra lavar os tanques e fazer coisarada. Renner lavou o dele, ela lavou o meu. É uma pena, né? Vou lá se ver se consigo pagar a conta da minha internet e cortar a minha internet. Cê tá doido. Deve tá aí calor aí dentro, né? É? Tá calor aí? Tá bom, vim. Cê é louco. Bom dia, meus amigos. Ai, ai, ai. O dia começou a ser doido. Acordei cinco e meia da manhã pra ir lá marcar a placa lá pra carregar. Fazer duas coletinhas ali. Não consigo jogar lá pro PG. Cê tá doido. Eu acho que eu não vou carregar pra Criciúma hoje porque ninguém falou nada. Geralmente quando eu vou carregar pra Criciúma, ele já fala, já te bato, tô te carregando. E aí depois de eu descarregar lá, já carrega pra Criciúma. Aí ninguém falou nada. Aí ninguém falou nada. Então tá beleza. Tem uns dois caminhões aqui pra carregar. Pelo menos o dia vai ser bonito hoje. Não vou perder a minha lavação. Cê tá doido. Vamos, galera. Que dia tá só começando. É uma semana também. Tu é doido. Encostar lá na doclo e voltar a dormir porque olha, ou mais eu tô com sono. Fui dormir tarde, ontem era uma meia-noite e pouca já. Tu é doido. Eu venho de dormir bem cedo, olha. Tchau, tchau, tchau.